E aí, seus Bélgicos em terceiro lugar, suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafanka! E vai começar aqui um reação análise trazendo o som aí do NP, o brabo do Hexa, né, mano? O Hexa aqui não aconteceu, né, meu irmão? Mas tamo junto aí, Jaden Smith, Icon Remix. Esse beat eu já conheço, o bagulho é daquele jeitão e o moleque é muito bom nas linhas, certo? Eu vi uns trampos anteriores dele e resolvi dar essa força pro moleque aí, certo? Demorou, tamo junto e misturado, família. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafanka! Essa blusa da Overcome é sinistra, né? O bagulho é sinistrão mesmo, pesada e bonita pra caralho, tá maluco? Me siga aqui no Instagram daquele jeitão que nós que voa pra sempre, bruxão. Vinícius, larga essa vinheta, moleque, porque eu não quero saber de nada, meu irmão. Tamo junto e misturado e vai! E sem mais delongas, vamos aqui, vamos pro som aí, né, zica! Porque eu não vou deixar alto aqui pro bagulho encostar no meu cabelo, certo? Ah, moleque! Tô zoando, mas vamos aí. Deixa alto aqui para a sincronia primordial, porque lá vem punchline, mano. Eu não quero saber de nada, porque esse moleque é zica, mano. Vou deixar alto para a sincronia primordial. Um, dois, três e... Já peguei, vou abaixar. Fala! Videoclipinho! Que horas são? Fala! Fala! Oh, oh! Seis, seto, seis, seis, sete. O hélio grabo, tio. Olha o par de volta nessa porra, ambição que eu sei que o topo é nosso. Vim de baixo o MC da orra, amplia no campo dos negócio. Pra fazer cada cara que tere, conversar cada cara que leve. Fim da linha em cada show com o deb, tenta vir também soar com o jab. Sendo assim bem pesada é uma mão leve Causa o fim é sua própria greve Combustão até se eu tô na neve Bêbado eu chego é o caminhão dum beve Sendo assim bem pesada é uma mão leve Causa o fim é sua própria greve Combustão até se eu tô na neve Bêbado eu chego é o caminhão dum beve Observa até parece fácil Claro, obvio é eu que faço Sentimento em cada compasso Traço a minha obra igual Picasso Corro tanto não sinto cansaço Fé não corre que eu tô passo a passo Um FJ nas folhas de almaço Então me solta um beat pro CV eu amasso Eu tô vivo eu sou do hip hop Mostro lirico sou workshop Dependente de favela ou shop Mantenho a postura não sou photoshop NP visão de um ciclope AKA alguns são robocop Faço isso sem pensar no ibope A vida é um filme eu sou o Mazarop Rodo on, continuo, isso é um curta-metragem Duração controlo meu tempo, eu sou cronometragem Tenho dom e executo É a minha linhagem Coração, sentimento, desvenda Entenda a mensagem Faço isso do meu modo Na primeira pessoa Então se pergunta se é arrogância Confiança seu porra Isso não é ego, o ego é o trabalho Pra que isso não corra Não seja um cego, eu pego autoestima Pra te ver pra cima, então corra Do inferno eu já fui, voltei Até os demônios ver meu pulso firme E na fé dele não ressuscitei Pensaram até que eu era um Constantini Então que antes do rebook eu reboque Que antes de usar um evoke eu eduque Eu aprendi na dor igual o Hancock Que o chinelo leva eu igual o Rebook Como seu zika da balada Pergunta lá no posto Ipiranga Como faz seus irmãozinhos de escada Pergunta lá no posto Ipiranga Como o bebelim fica chapada Pergunta lá no posto Ipiranga Agora pra fazer umas rime elaborada Pergunta como faz culpa e tira da manga Até o jeito autorizou o remix Depois de como ser um jogador Falou que eu fico foda igual o Matrix Versão básica a encontrado tô Eu fiz essa daqui pra exercitar Se bem que o free me cairia bem Eu tô aqui você não sei se tá Mas se quiser testar o bra, pega um split e vem A rima inflama até se eu tô na era do gelo Os pico pensa puta merda onde ele vai parar Só parou quando explodiu meu selo Se ia parecer um suicida do meu nível e querer me brecar Eu falo tanto de superação Tipo o Smith e a procura da felicidade Mas se você prestasse atenção Você ia perceber que eu te enganei mais uma vez Com rap de mensagem Fazer aquela análise lá Demorou E aí jovens a frente do tempo Já fiz aquela análise lá e vamo que vamo O audiovisual família é no estacionamento É um pouco simples Porém bem editadinho Bem recortado Lama filmes deve ser lama né mano Porque o A é um V Ao contrário Satisfação total O instrumental O instrumental do Jaden Smith Aquele icon Que esse som é muito foda O original E esse remix ficou absurdo Ficou só pancadaria Uma atrás da outra Meu irmão Que bagulho Esse moleque é muito bom hein mano Moleque é sinistro Eu não conhecia né mano Aí ele entrou em contato Mostrou os sons antigos Eu falei mano Você é zica mano O Echo me indicou ele uma vez também Eu acho que ele chegou a me falar depois E eu dei uma olhada Moleque é zica demais Meu irmão O verso destaque família Eu gostei muito da Ponte mano Onde ele faz um trocadilho né mano Ele faz um trocadilho sobre Modo on contínuo Isso é um curta metragem Duração Eu controlo meu trempe Eu sou cronometragem Tá ligado Tipo cronos Pá do tempo Entendeu Achei esse bagulho muito louco As ideias que ele manda aqui Eu achei muito sinistro mano Então se pergunta se é arrogância Confiança seu porra Isso não é Isso não é ego O ego é o trabalho Para que isso não ocorra Não seja um cego Eu prego a autoestima Para te ver Para cima Então corra Tem várias rimas internas Esse moleque é sinistro Fora que ele faz um flow diferente dos versos Tá ligado? E a rima destaque né mano Tiveram várias que foram pancadas Que eu reagei E você viu o bagulho Foi louco Mas tem uma aqui que eu curti Assim ó Que ele fala assim ó Sendo assim bem pesadão Mão leve Causou fim Sua própria Greve Combustão até se eu tô Na neve Bêbado eu chego Caminhão da Ambev Esse duplo sentido foi zica Bêbado eu chego Caminhão da Ambev Que ele chegou bêbado E é um caminhão Que ele chega atropelando Tá ligado? Então tem esses dois lances aí Muito sinistro A técnica destaque família Que eu separei aqui Ele fala sobre várias referências Que ele usa com o Emicida Que ele fala do Emicida Orra Então ele fala sobre mudança dos negócios também Ampliação dos negócios É... Faz uma referência a Constantine De ele ir no inferno e voltar Isso é foda Bêbado é o caminhão da Ambev Ele não é um caminhão da Ambev Mas ele chega com tanta cachaça Tipo tão bêbado Que ele parece um caminhão da Ambev E ele atropela os outros É isso que eu consegui entender Tá ligado? Ele fala sobre o Picasso Sobre Robocop Sobre Mazzarop Mano Sobre Hancock Caralho Várias referências sinistras E tem um jogo de palavras aqui Que ele fez Que eu achei muito doido Que ele falou assim ó Então... Então que antes do Reboque Então antes do Reboque Eu reboque Que antes de não usar Revoque Eu eduque Eu aprendi na dor igual o Hancock Que o chinelo leva eu igual um Reboque Mano Nossa Essa foi foda Tem uma metáfora Que é a parte do Constantine Que ele fala assim ó Do inferno Eu já fui e voltei Até os demônios Ver meu pulso firme E na fé Viram Ressuscitei Pensaram até que eu era Constantine Tá ligado? Então... Isso é uma analogia também Querendo ou não Pensaram que eu fosse Que eu fosse Que eu fosse Ser igual a Tá ligado? Isso é analogia É uma comparação E tem esse duplo sentido Com uma rima destaque Que eu separei pra vocês Dele falando assim Que é o combustão Se eu tô na neve Bêbado eu chego é o caminhão Danbev Tô na neve E caminhão Danbev Também tem um Stretch words aí Um quebrando palavras Cabuloso mano O moleque é sinistro e técnico Nas linhas Cê é louco E no geral é isso aí família Que trampo sinistro Moleque é muito bom mano Caralho Fiquei impressionado Cusão Tá ligado cachorro Cê é louco viado Tamo junto aí Misturado Cê tá ligado Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Me siga aí no Instagram Vai lá e consome o trampo do moleque Lá que o moleque é merecedor Cê é louco Moleque é muito bom Tem um cypher solo lá Que ele também arrebenta Ele manda muito bem E é isso daí meu irmão Tamo junto e misturado É nóis